Onde é que ela está? Você chegou. Está na hora de você morrer. Não! Não é com você, padre. É com ele, meu pai. Eita porra! Onde você vai? O que é isso? É muito pior do que eu pensava. Ele é vermelho. Vermelho? Vamos fugir. Agora. Ele vai superar. A gente não gostava dela mesmo. Vamos embora. Agora? Parabéns, meu casal feliz. A gente! Até aí! Ed! Uhul! Eu já falo com você, tá? Você tem que sair agora. Porque eu estou me sentindo super, super vulnerável aqui. O Brock é igual a você? Por pouco tempo. Ed! Vem até aqui! Você tem que sair agora. Eu deixo você comer todo mundo. Pode comer todos. Menos ele, de batina. Não pode comer ele. Promete! Eu prometo. Obrigado. Amor! Não! Batei a escandalosa. Liga de casal? Tão cedo! Hora de morrer. É assim que eu gosto. No caso nós, nós vamos morrer. Eu, eu te matei. Não dá pra matar um fantasma. Pode matar ele. Mas fica de boca calada. A nossa esposa sabe o que faz. É só parar de gritar. Com quem você pensa que tá falando? Segura ele! Meu policial! Acabou a Lua de Mel! Fogo e sol! Só tá faltando sol! Meu amor! Certo! 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 Mano a mano, Brock. Sabe como eu passei em meus últimos dias? Eu fiquei pensando em como você só contou um lado dessa história. Você não escreveu a outra parte e que o Kletos era abusado pela mamãe, pelo papai e pela vovó. Você vai assistir ela morrer. Ei! 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 Não faz alguma coisa! Eddie, acho que não dá pra ganhar deles. Amor, isso é demais. Você tem que parar ele. O que você está fazendo? Eu vou calar a boca dela de vez. Não! Para! Está machucando ela! Levanta! Não consigo. Olha! Olha! Eles não são simbióticos. Sai de perto dela, a boca! Tira a mão da minha mulher! Eles não são compatíveis. Nós somos. Exato! Nós somos! Juntos, nós somos! O Protetor Letal! Não! 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 Não, não, 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 não!